Fala aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Brea, esse espaço onde eu respondo as perguntas mais quentes das semanas, as perguntas que vocês me mandam lá na caixinha do meu Instagram. Toda sexta-feira eu ponho uma caixinha lá no meu Insta e vocês vão mandando perguntas pra mim, a gente junta essas melhores perguntas e vem aqui pra gravar em formato de vídeo com um pouquinho mais de detalhes. Então eu tô aqui pra gravar as perguntas mais quentes dessa semana. Antes de a gente começar, recadinho muito importante, não se esqueça de subscrever aqui no canal. Nos próximos dias o Ricardo vai gravar dois vídeos muito importantes, tá? Sobre duas empresas que todo mundo acompanha, então não deixe de acompanhar. Se possível também já ative as notificações pra você não deixar de receber o alerta quando a gente subir esse vídeo. Vamos lá pras perguntas? Primeira pergunta de hoje é da Michelle Ruiz. Ela diz o seguinte, Brea, acompanhou a treta da semana sobre front-running? Qual a sua opinião sobre isso? Muito bom, Michelle. Essa história aí deu o que falar essa semana no fim do Twitch, nas redes sociais, no Instagram, né? Mas basicamente o que descobriram é que havia, supostamente, um grupo de Telegram que combinava, né, de comprar ativos, né, opções, né, antes das pessoas e depois divulgar isso nas redes sociais, tá? Isso me levanta, sem entrar no mérito se efetivamente as pessoas faziam isso ou não, porque eu não tive a possibilidade de investigar a fundo, tá? Mas assim, eu vejo que, de alguma forma, as pessoas estão usando das grandes redes sociais pra montar grupos, né, seja via Telegram, seja via WhatsApp, cobrar disso das pessoas, né, com uma promessa de que aquilo é uma forma de ganhar dinheiro muito fácil. E a gente sabe, né, historicamente, que isso é uma chance, tem grandes chances de, na verdade, você perder bastante dinheiro, né? Imagina que opções é um negócio que é altamente perigoso, porque você comprar opções a seco, se as ações não andarem naquela velocidade, naquele período de tempo, as ações viram pó, então é altamente especulativo, além, é claro, de que front-running é um crime, né, então você combinar com as pessoas, né, de comprar algumas ações e depois levar isso a público, sabendo que vai ter um fluxo depois, isso é um crime, né, previsto na lei, então se por acaso alguém tiver o conhecimento ou até ser convidado pra participar desse tipo de grupo, tome muito cuidado, se possível até indique a CVM, porque isso é realmente um crime, é muito perigoso, né, se você já foi convidado pra fazer isso, minha sugestão aqui, minha recomendação muito forte é que evite a qualquer custo, porque além de você poder se estrepar aí com as autoridades, ainda você pode perder todo o seu patrimônio, como isso apareceu depois em alguns relatos de pessoas que participaram desses grupos. Segunda pergunta de hoje é do Guilherme Dias, ele diz o seguinte, ouvi boatos que Cogna poderia entrar em recuperação de judicial, acha que isso é possível? Legal, Guilherme, acho que eu não sou a pessoa mais indicada, vou pedir pro nosso especialista Ricardo Schweitzer fazer um comentário rápido sobre o que ele acha, se é realmente possível o Cogna entrar em recuperação de judicial. Gente, isso é fake news, tudo isso aí começou em uma brincadeira que fizeram no Twitter, usando um daqueles sites que gera manchetes falsas e fazem parecer de um veículo de comunicação crível. Esse tipo de informação, sempre que vocês verem, tomem muito cuidado e verifiquem em fontes oficiais. Vocês podem entrar no site da empresa, vocês podem entrar no site da CVM, vocês podem procurar em qualquer lugar que ofereça fontes de informação realmente críveis, realmente confiáveis. Toma muito cuidado com fake news, que a internet tá cheia delas. Abraço. Terceira pergunta de hoje, do Tiago Cruz. Ele diz o seguinte, o Brasil pode mesmo se tornar uma Venezuela? Como manter o otimismo com tanta notícia ruim? Eu acho que essa é uma pergunta espetacular, viu, Tiago? Porque, realmente, a gente todo dia fica esperando que o governo, de alguma forma, enderece as principais pautas aqui do Brasil, tanto econômicas quanto políticas, e o que a gente tem visto, na verdade, é uma deterioração. Ou seja, várias das pautas que tinham sido colocadas no começo do governo, ou até ao longo do governo, estão sendo atrasadas. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que é, quando a gente vai investir em ações especificamente, a gente precisa escolher ações de empresas que vão depender o mínimo do governo possível. Então, já falei algumas vezes aqui sobre a questão até da concentração em empresas estatais. Algumas empresas estatais são realmente boas, mas você tem que comprar ela a preços muito descontáveis, justamente porque você tem, a todo momento, essa possibilidade de interferência. Mas, além das estatais, eu diria que a gente precisa comprar ações de empresas que vão conseguir crescer, entregar resultado, melhorar sua lucratividade, apesar do cenário macro. Se a gente for olhar historicamente o Brasil nos últimos 10, 15, 20 anos, o Brasil praticamente não cresceu. Cresceu muito pouco, principalmente se comparado a outros países. Então, a gente precisa procurar, de alguma forma, investir em ativos que vão contar a sua própria história, apesar do cenário político, apesar do cenário econômico. Além disso, como a gente tem muita turbulência, eu até vejo isso, de alguma forma, de uma maneira positiva. A turbulência nos dá oportunidade. Então, quando a bolsa despenca, tudo cai, e as empresas são diferentes umas das outras, tudo cai numa vala comum, a gente tem realmente grandes oportunidades. Eu até brinco que um país que as ações sobem com o lucro das empresas, mas caem com notícia política, é um bom país para você ganhar dinheiro. É claro que eu estou vestindo só o chapéu do Breia, financista, investidor, mas é claro que a camisa verde e amarela, quando a gente vai investir, a gente fica muito chateado do que está acontecendo eu acho difícil que se torne na Venezuela, o Brasil quando chega muito próximo do fundo do poço, as coisas parecem que funcionam, e eu acho que a gente tem visto acontecer as coisas estão caminhando cada vez mais perto do fundo do poço, e aí sim a gente vê os políticos se juntando para endereçar as pautas que realmente importam então, eu acho que é difícil virar Venezuela, mas eu acho que a gente tem que, principalmente nessa pergunta, tentar separar política, economia e negócios, e principalmente como montar uma carteira de investimentos uma carteira de investimentos bem equilibrada entre vários ativos, tanto locais quanto internacionais, ter sempre uma boa reserva para poder não sofrer tanto nos momentos que a bolsa despenca e você também poder usar ela para fazer boas compras, fechado? Quarta pergunta de hoje da Suzy Tegmonteiro ela tem até uma figurinha aqui do Brasil que legal ela diz o seguinte o que você diz da teoria que só fica rico com investimento em bolsa se você já for rico? legal Suzy, a sua pergunta é muito boa queria até que as pessoas fizessem mais essa pergunta aqui e ficar rico investindo na bolsa ele exige algumas coisas primeiro, você tem que ter um capital inicial mínimo então você não consegue fazer dinheiro se você não tiver pelo menos algum dinheiro guardado então esse é o primeiro ponto quanto mais você se disciplina em guardando dinheiro e investindo na bolsa esse teu poder de multiplicar aumenta quando a gente pensa no investimento em ações no investimento através da bolsa a gente está falando de alocar uma parcela do capital para potencializar a sua capacidade de retornos de longo prazo então assim ficar rico de bolsa ele depende de um investimento inicial depende de aportes regulares para você aumentar a sua capacidade de aumentar o seu bolo e ter um foco muito de longo prazo então a bolsa se provou ao longo dos últimos mais de 100 anos como o investimento que mais dá retorno entre todas as classes de ativo então as pessoas podem usar uma parte do seu patrimônio para alocar nessa classe de ativo e potencializar isso significa que daqui a alguns anos a pessoa vai poder se aposentar com mais dinheiro ou eventualmente pode aposentar com o dinheiro que ela sempre quis ter na vida para poder se aposentar e se aposentar antes não existe essa história de que a bolsa vai te deixar rico em pouco tempo com pouco capital e principalmente com pouco estudo então realmente você precisa de uma combinação de todos esses fatores e me preocupa muito hoje as pessoas de alguma forma oferecendo alternativas de você botar muito pouco dinheiro se alavancar muitas vezes na bolsa e achar que você com pouco estudo vai conseguir ficar rico do dia para a noite então tem que tomar muito cuidado com isso também quinta e última pergunta de hoje do JV Novarete ele diz o seguinte poderia me explicar como funciona essa história de cashbacks nos fundos de investimento muito bom a história dos cashbacks nos fundos de investimento é uma coisa mais recente que a gente tem visto em algumas plataformas específicas mas é uma maneira de você rentabilizar ainda mais o seu patrimônio então eu vou explicar como é composta hoje as taxas dos fundos imagina que você investe num fundo de ações que tem uma taxa de administração de 2% esse fundo também tem uma taxa de performance de 20% sobre o que recebeu o benchmark mas vamos se ater aqui à questão dos 2% da taxa de administração no modelo tradicional nas corretoras mais tradicionais como a XP ou BTG são corretoras onde o modelo do assessor está muito presente o modelo dos agentes autônomos está muito presente desses 2% 1% vai ficar com o próprio gestor 0,5% vai ficar com a corretora e 0,5% fica com o assessor isso é uma referência vai depender de fundo para fundo de corretora para corretora mas basicamente é essa pizza que a gente está falando a composição de quanto da taxa de administração fica para quem agora imagina que você não tem um assessor que você consegue fazer todos os seus investimentos que você não precisa de uma pessoa te ajudando então você vai precisar claro da corretora você vai precisar claro do gestor porque você quer investir naquele fundo mas você não quer usar o assessor você acha que ele não tem ele não tem para você uma utilidade tão grande dado que você consegue fazer suas alocações por conta própria então esse valor esse valor que ficaria para o assessor ele pode voltar para você então você tem algumas você já tem hoje algumas corretoras que oferecem a possibilidade desse cashback entrar na sua conta e aí como é que funciona na maioria dos lugares é assim você passa o mês passou o mês completou aquele mês investido no teu fundo aquela taxa de administração que é 2% ao ano na verdade você faz aí pró-rata então equivalente àquele mês o quanto ficaria para o teu assessor aquilo volta para você e aí cai na tua conta em alguns dias o que eu quero te dizer é que se você investe muito em fundos principalmente fundos multimercado long buys fundos de ações fundos internacionais você pode usar o cashback para aumentar o retorno da sua carteira porque como eu disse pode variar de 0,1 0,2 0,3 até 0,5% ao ano de cashback em cima desses investimentos então é uma maneira boa para você remunerar mais a sua carteira é claro que você tem que ver aí as particularidades de cada uma das plataformas de como que de quanto que eles dão efetivamente e quando que eles pagam mas com certeza é uma alternativa dado que a gente tem taxa de juros muito baixa qualquer rendimento a mais adicional pode dar uma turbinada na carteira essa semana eu não vou sortear garrafinha porra nenhuma porque ninguém comentou então ó vocês não comentam nada legal vocês não fazem pergunta boa aqui porque eu estou recebendo todas as perguntas lá no insta tem que fazer comentários aqui para ganhar garrafinha essa semana não vai ter garrafinha tchau